Com você, com vocês, a festa mais esperada e abençoada do Brasil, em 5, 4, 3, 2, 1, Novozão da 93. Novozão da 93. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Olha lá em cima! Toca-me, eu quero te ouvir. Toca-me, quero te sentir. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto em segundos só pra te encontrar. E quando estou? E quando estou? E quando estou em tua presença? Eu conto em segundos só pra te pular. Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar É o grito do bordão! Eu quero ver como a campanha tremer, hein? Vai, vai, filha! Oh, 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 oh Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto um segundo só pra te encontrar Quando estou em tua presença Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr De agir, de agir Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de... Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar De agir, de agir Dá vontade de... Dá vontade de pular Tira pra terceiro Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Glória a Deus Aleluia Aleluia, levanta tua mão, meu amado Vamos declarar que há poder no nome de Jesus, você crê nisso? Nós te adoramos, Senhor Vamos contar Declara No nome de Jesus A poder No nome de Jesus Ele salva Ele salva Cura Liberta E purifica A poder No nome de Jesus A poder A poder No nome de Jesus A poder A poder No nome de Jesus Ele salva Ele salva Cura Liberta E purifica A poder A poder No nome de Jesus A poder Vamos declarar Vamos declarar o inferno O inferno O inferno Se abala Em nome de Jesus Cadeias Se quebram Em nome de Jesus As portas As portas se abrem Em nome de Jesus As portas se abrem Milagres acontecem Em nome de Jesus O inferno O inferno O inferno se abala Aleluia O inferno se abala Em nome de Jesus Cadeias se quebram Em nome de Jesus As portas se abrem Em nome de Jesus Milagres acontecem Em nome de Jesus Milagres acontecem Jogou a tua mão lá pro alto Levanta tua mão no busão Vem comigo A poder No nome de Jesus A poder A poder No nome de Jesus Só Ele salva Está Pura Liberta e purifica A poder A poder No nome de A poder A poder No nome de Jesus A poder A poder A poder No nome de Jesus Só Ele salva Ele salva Cura Liberta e purifica A poder No nome de Jesus Jesus Mas o grande Deus o exaltou e deu um nome Que está acima de todo nome O nome de Jesus Cristo Vamos declarar esse nome Jesus 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 Nome Nome sobre todo nome Nome poderoso É o nome de Jesus Nome poderoso É o nome de Jesus Ainda com as tuas mãos erguidas Ainda com as tuas mãos erguidas Ergue a tua voz em adoração nesse momento Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos Senhor Nós exaltamos o teu nome O Senhor está acima de tudo e de todos Toda honra Toda glória Todo louvor Tudo é pra ti Tudo é pra ti Senhor Te adoramos Te adoramos Te exaltamos Te exaltamos Reino dos Reis Entre os negros Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida A tua família Em nome de Jesus Aleluia! Vamos adorar ao Senhor através dessa canção Vamos ser voltados por Ele E nos ficarmos no centro da sua vontade Aleluia! Quero ouvir você cantando comigo Quebra-me Me faça de novo Derrama renovo Em meu coração Molda-me Eu sou só barro Tu és o roleiro Estou em tuas mãos Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me cura eu adoro Estou no processo Eu não vou ser Enquanto me limpo eu adoro Enquanto me restauro eu adoro Mas a obra em mim Vem me encher Vem me encher Um vaso de glória Um vaso de glória Um vaso de glória Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me refaz eu adoro Diga isso pra Ele Vem me encher Vem me encher Vem me encher Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do moleiro se refaz Minha essência perdida Em minhas fraquezas Em minhas fraquezas Me deu outra vez Não sou mais vaso tringado Sou um vaso montado Um vaso de glória As mãos do moleiro Ele tem uma nova história Pra você neste dia Oh, oh, oh Eu sou Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do moleiro se refaz Minha essência perdida Em minhas fraquezas Me deu outra vez Não sou mais vaso tringado Sou um vaso montado Um vaso de glória As mãos do moleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Quem sabe canta mais uma vez Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do oleiro Se refaz Deus abençoe você Uhul Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Senhor meu coração Se o meu coração Sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Levante suas mãos Levante suas mãos bem alto aos céus Você acredita em verdade meu irmão E sim Vamos deixar esse lugar Vamos deixar esse lugar da glória do Senhor Certe E descansar E descansar Levante suas mãos bem alto Vamos explodir Vamos explodir esse lugar da glória do Senhor Cante Nada perderei Nada perderei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso ver E descansar E descansar Em Deus Que a paz de Cristo inunde teu coração Que você receba a vitória Provisão e descanso do Senhor Você crê nisso? Aplauda bem forte o nome de Jesus A Ele é a honra, a Ele é a glória Deus abençoe queridos Aleluia, glória a Deus Boa tarde, povo de Deus Todos vieram louvar a Jesus Cante das provações Quando o meu coração se desespera Levo os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro Quando tudo parece perdido Quando o céu se escurece na tempestade Confio que depois das nuvens Brilhará o sol Brilhará o sol Sobre a minha casa Brilhará o sol Sobre a minha vida Esplandecerá o dia Depois da noite escura Eu posso confiar Eu posso confiar Mesmo que os grandes se afalem Me estará Minha fé Pois o meu socorro Está em ti, Senhor A minha salvação Vem ver-te, Senhor Pode o vento sobrar E o mar se agitar Eu não temerei Eu não temerei Confio em ti Confio em ti Confio em ti Não recuarei Confio em ti Confio em ti Confio em ti Até o fim eu lutarei Confio em ti Confio em ti Confio em ti Os montes podem se apagar Mas de pé eu estarei De pé eu estarei Igreja onde está o seu socorro Igreja onde está a sua salvação Estará na roda dos escarnecedores Estará nos homens No sangue de sua mão Igreja onde está o seu socorro Igreja onde está a sua salvação Estará na prata Estará no ouro Estará no seu cor O meu socorro Está em ti, Senhor A minha salvação Vem de ti, Senhor Pode um vento soprar E o mar se agitar Eu não temerei A minha salvação Vem de ti, Senhor Pode um vento soprar E o mar se agitar Eu não temerei Confio em ti Confio em ti Confio em ti Não recuarei Confio em ti Confio em ti Até o fim eu lutarei Confio em ti Confio em ti Os montes podem se apagar Mas de pé eu estarei De pé eu estarei De pé eu estarei Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Me humilho Me entrego Próximo ao teus pés, Senhor Em ti confiarei Confio em ti Confio em ti Confio em ti Você pode aplaudir-se, Jesus Glória a Deus 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 Você diz Que estás no mya Mas Deus diz Estou contigo Contigo Você disse que não tem jeito Você disse que não posso Você disse que não aguento Mas é forte que eu não perdi O que passou Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Sonho Você diz que não posso Você diz que não aguento Diz que meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a noite me esclarei Volte a sonhar Deus ainda realiza Se por um tempo a noite me esclarei Ou no chão de uma prisão No chão de uma prisão Há tempo de chorar Está chegando o tempo de sorrir Deus é Senhor do tempo E eu ainda realiza E eu ainda realiza Eu ainda realiza Sonhos 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 Deus ainda realiza Sonhos Sonhos Glória a Deus Boa tarde Rio de Janeiro Quantos amam ao Senhor acima de tudo Levanta a mão aí Faz barulho Faz barulho Faz barulho Quando você busca o Senhor em primeiro lugar A Bíblia diz que todas as outras coisas são acrescentadas Nós estamos aqui porque amamos Ele E vamos declarar isso através da nossa adoração Então adora o Senhor comigo nessa tarde Quantas vezes meu Senhor Te entreguei o que restou Com um coração cansado Eu te adorei Com uma vida apertada Minhas coisas programadas Minhas prioridades Me afastei Uma correria dessas Pode até acontecer E acontece Da família que a gente ama Esquecer Esquecer Foi buscando os teus planos Que me recordei dos anos Que o homem te adorava só Canta comigo Adore a Ele Diga De te adorar Quero voltar Para os teus braços E viver tudo de novo Priorizar O teu coração Eu não abro mão Não abro mão Da nossa comunhão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não este Levanta a sua voz Nesta tarde Declare pra Ele Diga vem Vem Senhor Assumir 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 O primeiro lugar Vem a prioridade É Te buscar Acima de tudo Que há Deus em primeiro lugar Na tua vida Eu não quero vaidade Pra chegar A vida A idade Ter aproveitado O mundo E pouco Te provei Eu quero perfumar o céu Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar em minhas palavras O teu sabor Construir na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas que eu necessito Figa um pra depois Eu só quero te adorar Diga por inteiro Por inteiro te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar Quero voltar Quero voltar Quero voltar Para os teus braços E viver Tudo de novo Perorizar Perorizar O teu coração Declare Eu não abro mão Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não é Se você ama esse Deus Levanta a sua mão Na sua voz E diga vem Vem Senhor Assumir O primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade É Te buscar Acima De tudo Que há Acima De tudo Que há Libera a tua voz, canta comigo bem forte, vai Acima de tudo E há Deus em primeiro lugar na tua vida e na tua história E todas as coisas acontecerão na tua vida Deus abençoe Rio de Janeiro É uma honra estar com vocês, meus irmãos, meus amigos Deus realiza, Deus tem algo novo pra sua vida Amém? Esse é um novo tempo De Deus pra mim Quem sabe cante pra Ele Esse é um novo tempo De Deus pra mim Tempo de cura Tempo de cura Tempo de restauração Tempo de restauração Tempo de conquista Tempo de conquista Tempo de restauração Algo novo Deus tem pra mim Algo novo Deus tem pra mim Eu me abro pra receber Eu me abro pra viver Eu me abro pra viver Um novo tempo Esse é um novo tempo De Deus pra mim Esse é um novo tempo De Deus pra mim Tempo de cura Tempo de restauração Tempo de conquista Bem claro, bem forte Tempo de restauração Algo novo Deus tem pra mim Algo novo Deus tem pra mim Eu sei que Deus tem Eu me abro pra receber Eu me abro pra viver Algo novo Deus tem pra mim Algo novo Deus tem pra mim Eu me abro pra receber Se você crer Se você crer Eu me abro pra viver Sei que perto estás E nada temerei Permaneço firme Eu me abro pra receber 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 Eu me abro Deus Eu me abro pra viver 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 Um novo tempo Você crê que você vai viver Um novo tempo? Levante suas mãos e faz barulho Pro céu Pro céu Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês Em nome do Senhor Jesus A mulia Pegue sua voz E vamos juntos exaltar Em nome do Senhor Muito mais do que palavras Meu amor eu quero expressar A intimidade Meu coração O meu coração deseja A presença gloriosa aqui Eu quero sentir Claro pro Senhor, então direi Então direi Que és Senhor Tua verdade Reina sobre mim E cada vez E cada vez Eu quero mais Tua santidade Você pode erguer as tuas mãos aos céus Nesta tarde, querido E exaltar o nome do Senhor, cante Tu és tudo o que eu preciso És o ar que eu respiro Em ti quero me lançar Em teus braços descansar Cada dia quero mais Aleluia Aleluia Nós queremos viver em ti, Senhor Aleluia Muito mais do que palavras Meu amor, eu quero expressar A intimidade Meu coração deseja Cante Meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui Eu quero sentir Então direi Então direi Que és Senhor Que és Senhor Que és Senhor Eu quero me lançar E teus braços descansar Cada dia Cada dia quero mais Pega sua voz Para sempre Para sempre Reinarás Cante Não existe outro igual a ti, Senhor Em uma só voz Para sempre Declare Não existe outro igual a ti, Senhor Não existe outro igual a ti, Senhor Para sempre Para sempre reinarás Há outro igual a ti Para sempre reinarás Não, não há, não, não há Outro igual a ti, Jesus Tu és tudo que eu preciso És o ar que eu respiro Em ti quero me lançar Em teus braços descansar Cada dia quero mais Tua unção e teu poder Quero mais, muito mais Em ti viver Quero mais, muito mais Em ti viver Quero mais, muito mais Em ti Aleluia Você pode cantar comigo assim Silêncio e dor sobre a terra Desprezado foi Jesus Sobre si Meu pecado Suportou a terra cruz O inferno Que já ressuscitou Jesus, Filho de Deus Sobre a morte Sobre a morte Venceu Resurreto Amém Ninguém pode fazer o que o nosso Deus fará Querido, aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer Se eu fosse você levantar o teu amor, eu dou ele ficar no nome dele hoje Aleluia! Querido, milhado, despensado foi Jesus Sobre si meu pecado suportou a terra cruz Querido, milhado, despensado foi Jesus Sobre si meu pecado suportou a terra cruz O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção Pensa ter vencido a manifestação do próprio amor Mas se equivocou O inferno se enganou porque é o terceiro dia O anjo do céu não se deu Quando é o terceiro dia O anjo do Senhor anuncia o quê? Ele não está aqui Porque está aqui Levante a tua mão pra negar ela comigo Jesus, filho de Deus Sobre a morte Deus ensinou Que é só recomeçar A divina O anjo do que o nosso Deus fará Ninguém pode fazer o que o nosso Deus fará Ninguém pode fazer o que o nosso Deus fará O nosso Deus fará Ele faz O nosso Deus fará Aleluia O nosso Deus fará O nosso Deus fará Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, as tuas prisões Quebradas foram pelo sangue do Senhor Onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está o morto, as tuas prisões? Quebradas foram pelo sangue do Senhor Jesus que venceu Ele é o filho de Deus Ele é o filho de Deus Sobre a morte Ele ressuscitou Ressurreto A direita A direita do Pai Ele nasce o poder para sempre Ninguém pode O que o nosso Deus faz O que o nosso Deus faz O que o nosso Deus faz Ele faz Maravilhoso conselheiro Ele é Sol da justiça Estrela da manhã De luz é o Senhor Sol da justiça De luz é o meu Senhor É o meu Senhor Separa a mão de bem forte ao teu Deus Aplauda ele mais forte que você puder Deus abençoe Boa tarde, povo de Deus Deus está neste lugar, amém Tem dias que você não quer mais A noite não tem fim O dia não quer mais chegar Meu Deus, o que vai ser de mim? É assim que você pensa todo dia É assim que você vive em agonia Não tem mais lágrimas pra chorar Não tem nem amigos pra desabafar Não tem ninguém Quem sei adorar? Quem vai? Vai passar esse temporal Só as marcas vão ficar Isso é normal Deus está ensinando A viver Chega a mão pra cima Do jeito de Deus Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no fogo Tem que ser queimado Quanto mais quente a fornalha é Maior é a vitória Maior ela é Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no leiro Pra ser amassado E quanto mais ele monta O vaso Do jeito de Deus Você é honrado Quem quer viver do jeito de Deus Aquilo é nunca, mãe Agora é o nome do Senhor Agora é o nome dele Olha só, olha só Vai passar esse tempo Vai passar Só as marcas vão ficar Isso é normal Deus está ensinando Ele está ensinando A viver do jeito dele Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no fogo Tem que ser queimado Quanto mais quente a fornalha é Maior é a vitória Maior ela é Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no leiro Pra ser amassado E quanto mais ele Morra o vaso Do jeito de Deus Você é honrado Agora eu quero que todo mundo Com mão pra cima Se vai, vai, vai Desclarar Se vai, vai, vai Declare Vai, vai, vai Declare Do jeito de Deus Se vai, vai Do jeito de Deus Receba o nosso coração, Jesus Do jeito de Deus É melhor viver do jeito dele Do que o Deus Do jeito de Deus Do jeito de Deus É melhor viver do jeito de Deus Do jeito de Deus Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no fogo Tem que ser queimado Quanto mais quente a flor é Maior é vitória Maior ela é Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no leiro Pra ser alaçado E quanto mais Ele molda o vaso Do jeito de Deus Você é honrado Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no fogo Tem que ser queimado Quanto mais quente a flor é Maior é vital Maior ela é Do jeito de Deus Que você, você, você vai ser honrado Quem crê nisso Aplausa Amém 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 Sabedoria não se vinha e não havia em outro rei Em outro lugar Era o mais sábio entre as nações De frente àquele rei, logo fora falando Do vivo é meu filho, dela é quem morreu A outra também disse, esse filho é meu Estava em meu seio quando eu acordar E a criança dela morta já estava Por isso, rei, te peço, julga o meu favor Deus sempre é fiel e da mãe sabedor E o rei disse, traga essa criança, eu vou cortar E a metade do filho a cada mãe vou entrega E uma espada afiada, o rei desenho banhão E uma das aquelas mulheres suplicando então falou Entreguei o meu filho a outra melhor que um Entregou o menino a que a mãe disse em mansão Somente o amor de mãe teria a tal decisão Ele é justo Justo, não escondido Justo, só morrem os aflitos Ele é Deus, é poderoso, o rei das teus sonhos Deus alonja os mistérios que escondem no coração Justo, enxerga sentimento Justo, justo, pra chegar por dentro E Deus vendo os segredos que os olhos não veem E os seus sonhos perdidos se você crer Faz acontecer Duas mulheres ali chegaram chorando De frente àquele reino amor Foram o quê? O vivo é meu filho dela Quem morreu A outra também disse Está reino o seio quando eu a cortará E a criança dela morta já estava Por isso o rei te peço Joga o meu favor Deus sempre é fiel e da mãe Sabe a dor E o rei disse Entraga essa criança eu vou cortar E a metade do filho A cada mãe vão entregar Uma espada afiada O rei desembainhou E uma daquelas mulheres Suplicam e dão o mal Entraguem o meu filho a outra melhor Salomão Entregou o menino Aquela mãe disse Isso imbolso Cometiu a morte Uma ideia A sua decisão Canta Justo Que é belo e escondido Justo O sol É o sol Deus é o sol Pede Deus é poderoso O rei das nações Deslóxiam os mistérios Que escondiu do coração Justo Deixando a sentimento Justo Vai chegar por dentro Contrui Deus vendo os segredos que os olhos não têm E os seus sonhos perdidos Levante a tua mão, adorador Justo, revela o rei escondido Ouvam o céu, ouvindo regras O rei dos seus criatórios Ele é Deus e poderoso, o rei das teus sonhos Deslonjam os mistérios que escondem no coração Justo, enxerga sentimento Justo, faz chegar o que é por dentro Contrui Deus vendo os segredos que os olhos não têm E os seus sonhos perdidos se você crer Nesta tarde, faz acontecer Santo, santo é o Senhor Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti Aleluia Aleluia Se ao teu lado eu sou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és dito de novo Oh, tu és santo, ó Senhor Só em ti confiarei Eu nada temerei Nem sente eu criei Que um dia voltará Que um dia voltará Se ao teu lado eu sou Se crer essa verdade Levante as suas mãos bem alto E solta o grito de louvor Tu és a minha luz A minha salvação e a ti A minha salvação e a ti Só te me renderei Só te me renderei Senhor Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Pois eu sei que em ti pensás E um dia eu voltarás O céu pra nos buscar E pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Que eu nada perderei Em frente eu virei Pois eu sei que em ti pensás E um dia eu voltarás No céu pra nos buscar E pra sempre reinarás Aleluia Anjo o céu pra nos buscar Levante suas mãos e chame Vem! 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 Senhor Jesus Vem! 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 Senhor Jesus Vem! 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 Senhor Jesus Vem, Jesus Maraná na cara Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maraná na cara Vem, Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maratá, parabéns Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maratá, parabéns Vem Jesus, vem Jesus Maratá, parabéns Senhor Jesus Santo, 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 Santo Maratá, parabéns Senhor Jesus Eu não mereço um amor tão grande Sua morte me salvou Eu rei, ex-majestade Me rendo a Ti Nós invocamos Teu reino aqui Tu é a glória pra sempre Eu não mereço um amor tão grande Sua morte me salvou Eu não mereço um amor tão grande 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 Diga pra Ele Eu não mereço um amor tão grande 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 Oh, sim 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 Como ficar de pé diante do trono do rei dos reis Teu é o poder, Senhor Teu é o poder, Teu é o domínio a Ti, Senhor O levantar das minhas mãos, o meu chorar O meu coração é Teu, Senhor Dissupa com incenso, Senhor, a nossa adoração, Senhor Nós queremos, ó Deus, te engrandecer nesse lugar Porque Tu és digno, Deus Teu é o reino, Pai Tu é glória, Senhor Teu domínio, meu Deus Vamos adorá-lo Pai, em teu altar Vou entregar meu coração Pai Pode curar a minha dor Tua glória Tua glória me renova Abre o céu Abre o céu Rasga o véu Vou Te adorar Vou me derramar Vem, Senhor Como suportar Como suportar Quando Tua glória Enche o lugar Tua adoração Como ficar de pé, Senhor Como ficar de pé De onde no trono Vem, Senhor Pai, em teu nome Seja o nome do Senhor Diga pra Ele Teu é o poder Teu é o poder Teu é o domínio A Ti, Senhor O levantar das minhas mãos O meu chorar Meu coração Deus Tua glória Me renova Abre o céu Rasga o véu Vou Te adorar Vou me derramar Vem, Senhor Em sinal de adoração Levanta a sua mão E te glória Para o Senhor Como suportar Quando Tua glória Enche o lugar Da adoração Como ficar de pé Diante do trono Do rei Do rei Senhor Teu é o poder Teu é o domínio A Ti, Senhor Vou levantar das minhas mãos O meu chorar Meu coração Meu coração É Teu Senhor Eu me rendo Ao Teu fogo Me entrego A Tua glória Eu me rendo Ao Teu fogo Me entrego A Tua glória Eu me rendo Ao Teu fogo Eu me rendo Eu me rendo A Tua glória Eu me rendo Ao Teu fogo Me entrego A Tua glória Como suportar Quando Tua glória Enche o lugar Enche o lugar Da adoração Como ficar de pé Diante do Tua glória Eu te amo Eu te amo Eu te amo Senhor Isso aqui é o meu chão Nós me rendo Para Te contar Que louvor De adoração Teu é o poder Teu é o domínio A Ti, Senhor O levantar Das minhas mãos O meu chorar O meu chorar Meu coração É Teu Senhor Será que você pode levantar Sua voz e declarar? Diga Como suportar? Cante É Teala Teu Tá Quer ouvir? Todo poder é Dele Oh Deus Teu é o poder Teu é o nome A Ti, Senhor A Ti, Senhor O meu chorar, o meu coração é teu Senhor Se você veio aqui nessa tarde pra adorar ao Senhor, querido Erra sua voz e glorifique a Ele Se você veio aqui pra exaltar ao rei dos reis Aplauda o Senhor Jesus de todo teu coração Assim diz o Senhor Eu sou o Deus que levanta, eu sou o Deus que derruba Eu sou o Deus que tira a vida e doa a vida Eu sou o Deus que vivo e eu também sou o Deus que saro Eu sou o Deus que pega o pequeno do pó, do monturo e do lixo Eu ergo o necessitado e faço-se assentar entre os grandes e entre os princípios Assim te diz o Senhor Esse é o tempo de dar a volta Eu vou dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, o que passou, o que passou, chega de chorar Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Olham para mim Olham para mim Já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural O Deus que dá valor A quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada Em minha vida secretou Às vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira alvo De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, o que passou, o que passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Onde estão fiéis adoradores Faz barulho de adoração As vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira alvo Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima O que passou, o que passou, o que passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Quero ver vocês assim Vai virar A mancha em nada me escorra Vai virar Vai virar A mancha em nada me escorra Vai virar Vai virar, vai virar Após a idade da minha história, meu Deus Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Tem que cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Tem que cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Veja linda de Deus A paz do Senhor, povo de Deus Levanta tua mão assim comigo e diga É demais o que Deus vai fazer aqui Aleluia Prepara o coração Diga sim com muita adoração Com muita adoração O céu vai se abrir Já está aberto E a glória E a glória vai surgir Prepara a tua fé Prepara a tua fé Prepara a tua fé Prepara a tua fé Prepara ver como é que é E o Sinai O Sinai vai fomegar E você vai contemplar E você vai contemplar Eu quero ouvir você louvar É demais É demais É demais O que Deus vai fazer Agora Põe o choro pra fora Cante, louva e adora Pois a sua vitória Vai chegar nesta hora Deus marcou na agenda E não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória Enquanto você não Ele vem andando Em cada passo dEle Cadeias vão quebrando Enquanto você louva Ele vem trazendo O bálsamo que sara E acaba o vento Se você adora Ele não resiste Rasga o céu e alegra O seu coração triste Ele já chegou Pra te abençoar Sinta a glória dEle Aqui neste lugar Enquanto você clama Ele vem andando Em cada passo dEle Cadeias vão quebrando Cadeias vão quebrando Enquanto você lomba Ele vem trazendo O bálsamo que sara E acaba o vento Se você adora Ele não resiste Rasga o céu e alegra O seu coração triste Ele já chegou Pra te abençoar Sinta a glória dEle Levanta a mão e dê glória Pra Ele assim Sinta a glória dEle Dê glórias a Ele A glória é dEle Quem te guarda é Ele O poder é dEle Quem te abençoa é Ele Quem faz tudo é Ele Ele aqui está Sinta a glória dEle Dê glórias a Ele A glória é dEle Quem te guarda é Ele O poder é dEle Quem te abençoa é Ele Quem faz tudo é Ele Ele aqui está Ele aqui está Mas Deus está olhando pra você Mas Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar Não pare de adorar Deus faz o impossível Enquanto você clama Ele vem andando Em cada passo dEle cadeias vão quebrando Enquanto você louva Ele vem trazendo O bálsamo que sara e acalma o vento Se você adora Ele não resiste Rasga o céu e alegra o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dEle Aqui nesse lugar Sinta a glória dEle Dê glórias a Ele A glória é dEle Quem te guarda é Ele O poder é dEle Quem te abençoa é Ele Quem faz tudo é Ele Ele aqui está Sinta a glória dEle Dê glórias a Ele A glória é dEle Quem te guarda é Ele O poder é dEle Quem te abençoa é Ele Quem faz tudo é Ele Ele aqui está Ele aqui está É só adorar Ele aqui está Ele vai te curar Ele aqui está Ele já chegou Ele aqui está É só adorar Pra te dar vitória Pra te abençoar Esta me ajuda Ele vem andando Em cada passo dEle Cadeias vão quebrando Enquanto você louva Ele vem trazendo O bálsamo que sara E acaba o vento Se você adora Ele não resiste Rasga o céu e elega O seu coração triste Ele já chegou Pra te abençoar Sinta a glória dEle Aqui neste lugar Ele está neste lugar Ele está neste lugar Ele está neste lugar Ele está neste lugar Sinta a glória dEle Deus abençoe vocês Boa tarde Rio Deus seja louvado Abençoe o nosso Rio Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac É Deus de Ismael Canta comigo Ele faz assim Isaac era desejado Ismael desprezado E era filho de Abraão Mas não nasceu de Isá Nasceu de Agar Agar a concubina Só serviu pra gerar Um dia Abraão Pegou água e pão E disse vão embora Que não mais ficarão A mãe pegou o filho E no deserto entrou Seguiu sua jornada Até que a água acabou A mãe olhou pro filho E disse vamos morrer Agar se afastou Pra morte dele não ver Mas ele não morreu Ele não morreu O menino orou E Deus o atendeu No meio do deserto O milagre aconteceu Uma fonte lá A mão pro alto é Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Isaac Deus de Isaac É o mesmo que não deixa Ismael andar Só se alguém se afastou Só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus faz a fonte aparecer Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Isaac Deus de Isaac É pai de multidões É pai de quem está só Se alguém que tanto ama Desistiu de você O deserto é cenário Pra Deus aparecer Essa canção é pra você Que se acha invisível Abandonado Abraão Deus de Isaac É Deus de Ismael Canta comigo vai Ele não faz as vezes Isaque era desejar Isaque era desejar Ismael desprezar E era filho de Abraão Mas não nasceu de Sá Nasceu de Agar A cara concubina Só serviu pra gerar Um dia Abraão Pegou água e pão E disse vão embora Aqui não mastigarão A mãe pegou o filho E no deserto entrou Seguiu sua jornada Até que a água acabou A mãe olhou pro filho E disse vamos morrer A cara se afastou Pra morte dele não ver Deus não morreu Ele não morreu O menino orou E Deus o atendeu No meio do deserto Um milagre aconteceu Uma fonte na árvore Canta comigo um rio Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó É o mesmo que não deixa Ismael andar só Se alguém se afastou Só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus Faz a fonte aparecer Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó É Pai de multidões É Pai de quem está só Se alguém que tanto ama Desistiu de você O deserto é cenário Pra Deus aparecer Jesus Jesus te ama Não saia daqui hoje Sem entregar sua vida Pra Jesus Ele pode mudar a tua história Rio de Janeiro Brasil Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Abraão É o mesmo que não deixa Ismael andar só Se alguém se afastou Só pra não te ver morrer É nessa hora que Deus Faz a fonte aparecer Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó É Pai de multidões É Pai de quem está só Se alguém que tanto ama Desistiu de você O deserto é cenário Pra Deus aparecer Pra Deus aparecer Beijo! A Loco Batabana! A Loco Batabana! A Loco Batabana! Eu amo vocês É mesmo assim Se pegam pelo braço e apontam teus pecados É, ao invés de te ajudarem Qual é a hora que ele vai te acusar? Levanta a mão assim, vai! Os acusadores estão preparados Perdendo o seu tempo que é tão sagrado Em frente a Jesus, falando dos teus pecados Mas eles preferem ter uma surpresa Jesus tão tranquilo escrevendo na areia Não manche tão sábio com a resposta já escrita lá Quem não tem pecado que atire a primeira pedra Enquanto vocês julgam Na areia escrevi uma nova história pra você Se o mundo já te condenou Jesus está aqui e vai abraçar você Se o mundo te condena pelo que passou Eles se esqueceram que Deus é o escritor A tua história não vai terminar assim Isso é só uma vírgula, pode seguir Não deixe agora o teu semblante se entristecer Acredite em Deus ao ver como o homem vê Ele faz areia, páginas pra escrever Eu quero ver, eu quero ver Tua boca amando, escute Tua boca vai! Quem pensava ser esse teu fim Já contei, foi o meu amor Foi embora sem ter pedras pra lançar Pois o mestre dos mestres, Senhor A faixa da lei, ele atravessou E os teus pecados, Jesus Ai, coisa linda Vem comigo, vai! Os acusadores estão preparados Perdendo o seu tempo que é tão sagrado Em frente a Jesus, falando dos teus Mas eles preferem ter uma surpresa Jesus tão tranquilo, escrevendo na areia Não ouça e tão sábio Com a resposta já escrita lá Canta aí, vai! Na areia escrevi Se o mundo já te condenou Jesus está aqui e vai abraçar você Se o mundo te condena pelo que passou Eles se esqueceram que Deus é o escritor A tua história não vai terminar assim Isso é só uma vírgula, pode seguir Não deixe agora o teu semblante se entristecer Acredite, Deus é um bom homem ver Ele faz areia, páginas pra escrever Uma nova história Eu quero ouvir a sua voz Canta aí, canta aí, vai! Já com dedos pra te apontar Fui embora sem ter pedras pra lançar Pois o mestre dos mestres, Senhor A faixada lei, Ele atravessou E os teus pecados, Jesus perdoou E os teus pecados, Jesus perdoou Oh, 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 oh Do cuidado de Deus Levanta sua mão lá no alto comigo E faz o barulho mais alto que você puder Aqui essa tarde Obrigado Senhor Obrigado pelo teu cuidado Deus Obrigado pela tua bondade Eu tenho um Deus Que cuidar de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus Que já fez em mim O seu milagre Livro-me do que Eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo Antes de eu nascer E pra cada coisa Que eu ia perder Preparou dobro Pra me devolver Abriu cada porta Que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Especial Deus está cuidando de mim Eu não valia nada Nas águas do mar Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de mim Seu amor é sobrenatural Deus está cuidando de mim E o meu trabalho O meu trabalho é esperar É esperar e descansar em seu amor Deus está cuidando de mim Seu amor é sobrenatural Deus está cuidando de mim Seu amor é sobrenatural Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de mim Seu amor é sobrenatural Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de mim Seu amor é sobrenatural Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de mim Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Cara Faça Tua cruz, morri em Seu lugar O Filho nada irá me impedir de Te amar Deus está cuidando de mim Nos verdade cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos verdade cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus abençoe sua vida Para Deus, valeu no gozão Dá um brato de glória aí, gente! Te adoramos, Deus Veio do Espírito Santo, Jesus Foi do Jordão para o deserto Quarenta dias e quarenta noites Ficou sozinho no deserto O diabo então se aproximou Veio com três provas do Senhor Então, se és filho de Deus Transforma essa pedra em pão Vai lá, quebra o jejum Cadê o poder de Suas mãos? Vem cá, vem cá No alto da montanha Estás vendo, tudo isso é meu Só basta tu me adorares Que tudo isso vai ser teu Vem cá, até Jerusalém Sobe no mais alto comigo Lança-te agora e prova Que tu não torres jerigo Jesus falou assim Vai! Não! Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca do glorioso Deus Não! Toda glória será nada a Ele Não tentarei contra meu Deus Diabo e estou sempre preparado Você perdeu Hoje não é diferente Acontece com a gente O deserto vai chegar E aí você vai perder ou vai ganhar Tem que estar preparado Jejuar e orar Eu vencer nesse deserto Deus vai me capacitar Então, se és filho de Deus Trevola essa pera, irmão Vai lá, vai lá Quebra o jejum Cadê o poder de Suas mãos? Vem cá, vem cá No alto da montanha Estás vendo tudo isso É meu Só basta tu me adorar Que tudo isso vai ser teu Vem cá, até Jerusalém Sobe no mais alto comigo Lança-te agora e prova Que tu não corres, rei Diga sim Jesus Falou assim Pai Não! Nem só de pão Libera o homem Mas de toda palavra Mas de toda palavra Que sai da boca do glorioso Deus Não! Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória Não tentarei Contra meu Deus Diabo e estou sempre preparado Você perdeu 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 Diabo e estou sempre preparado Você perdeu 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 Aleluia Deus é Deus Só pode cantar comigo Minha fé Nossa afirmada Das coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Ele vem O sim e o amém Só nem te deve Mas Adeus Seja o Louvor Se Deus Fizer Se não Fizer Se a porta Abrir É Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier É Deus Se curado eu for É Deus Se tudo der certo É Deus Mas se não der Continua sendo Deus Canta Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Oh, meu Deus Ele vem O sim e o amém Só nem te deve Mas ninguém A te adorar Seja o Louvor Copacabona Levanta a sua mão E canta Ele é Deus Se eu não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se a dor não for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Sempre ser pra Deus Você pode levantar sua voz e dizer isso Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que eu quero Sempre ser pra Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se a dor não for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Levanta as suas mãos Aonde você está Deus é Deus 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 Quantos querem declarar neste momento que Deus é Deus Sobre o Rio de Janeiro Quantos querem declarar neste momento que Deus é Deus Sobre cada bairro dessa cidade Deste estado Quantos podem levantar a sua mão Porque a glória de Deus Alcança agora a sua casa A sua família Vamos todos declarar Que Deus Que Deus é Deus Sobre o Rio de Janeiro Aleluia Se Deus Se Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se deixar Continua sendo Deus Se a cabeça vier Ele é Deus Se o lado for Ele é Deus Se tudo descer Ele é Deus Se tudo descer Mas se continua sendo Deus Obrigado Obrigado Descursindo o seu olhar E deixa Descursindo o seu olhar Descursindo o seu olhar E deixa Descursindo o seu olhar O que? Descursindo o seu olhar E deixa De o que? Declara pra sua vida assim, ó O seu choro já sonhou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor Até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa Descursindo o seu olhar O seu olhar Se é verdade que você tá cantando Abraça o teu irmão Abra janelos Não há pra ver O que? Descursindo o seu olhar Ninguém viu É inédito Você precisa crer Se suas águas molham o chão Comece a cantar A canção do Senhor Aleluia Aleluia Volte a ficar Como quem sonha Outra vez Declare O exílio já passou O Deus O Deus que restaura Na sorte de Gisele Agora Na tua casa está Descursindo o seu olhar E deixa E deixa o mundo perceber Que a sua alegria Não é de mentira É um novo dia Deus é com você Diga, Senhor O seu choro já sonhou Como um deserto arido De dor Mas ele invadido Foi Por ondas de amor Até que se tornou O jardim fechado Do Senhor Deixa Deixa ele passear No seu interior O jardim fechado É inédito, amém Aquilo que Deus reparou Ninguém viu, nem ouviu É inédito Se suas águas molham o chão Deixa cantar a canção do Senhor Aleluia, aleluia Onde há ficar o que sonha Levanta a tua mão e declare Aleluia Se você crer, diga comigo Aleluia Vamos lá Profetiza pra tua família Pra tua casa Pro teu casamento Aleluia Aleluia Vamos te assoriar Abra os janelos, não Aquilo que Deus reparou Ninguém viu Mas hoje você precisa Comece a cantar a canção do Senhor Aleluia Aleluia Ninguém viu É inédito Você precisa Só quem precisa, levanta a mão Só quem precisa Declare assim Aleluia Aleluia Se você ama Se você ama o teu irmão Vira pra ele Se você ama o teu irmão Vira pra ele Diga, meu irmão Volte a ficar Como quem sonha Vira pra ele O teu bem Claude ao Senhor Faça dessa canção essa tarde A sua oração Leva-se com amor junto conosco Minha trajetória É marcada por conquistas Minha arma foi a fé Diga aí, Senhor Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Então diga isso pra ele Pois tu és Deus que me fez Tudo Deus que me fez Com segredo O resto Deus que me fez Quando o homem não me fez Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Oh, Deus Eu não pude imaginar Tira bem forte Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Oh, 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 oh Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças Eu confesso, já tentei Já tentei Já tentei Tu és Tu és o Deus que me fez No amor Levante as suas mãos aos céus E diga isso pra ele No segredo Tu és o Deus que me fez Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê O oculto Tu és o Deus que me vê O segredo Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Amém Tama Tua as mãos aos céus e come junto conosco Amém Amém Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu sei que não sou só Não estou só Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus O segredo Tu és o Deus Se me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Esse são sal Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Obrigado Deus Por me fazer brasileiro Por me fazer nascer No Rio de Janeiro Obrigado Deus Por me fazer brasileiro Por me fazer nascer No Rio de Janeiro Mas sabe Deus A coisa que tá feia Meu coração se aperta e chora ao ver No rumo que a história aqui tomou Mas sim também Que a tua palavra declara Sem rodrigo nos fala a solução Pra tudo isso Se o povo orar Se humilhar Se arrepender E te buscar A cura logo Irá brotar E o Rio será chamado então Cidade da paz Cidade da luz Cidade sorriso Cidade verão Cidade do amor Cidade de Deus Cidade de Deus Isso aqui Cidade de Deus Cidade maravilhosa Seu templo sou eu Habitará em mim Pois quando eu estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Seu templo sou eu Não se retire de mim Pois sem sua presença Não tem porquê existir Seu templo Seu templo sou eu Habitará em mim Senhor Pois quando eu estou fraco Sua força me faz forte sim Seu templo sou eu Não se retire de mim Pois sem sua presença Não tem porquê existir Seu templo sou eu Seu templo sou eu Seu templo sou eu Não serial Seu templo sou eu Contra e existe Radiateu Desejeje Seu templo se Desejei Seu templo sou eu Seu templo é Seu templo sou eu Seu templo sou eu É o nome do rei que já chegou E assumir É o nome do reino desse amor Veja onde for Se entregar como ele se entregou Mártir do amor Roma, Babilônia O rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia O rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Comigo! Adorado Cristo Seja em liberdade ou prisões Pertencem a Cristo Ver as marcas do seu nome E assumir As consequências desse amor Veja onde for Se entregar como ele se entregou Mártir do amor Roma, Babilônia O rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia O rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Roma, Babilônia O rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia O rei está voltando O rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Uh, 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 uh Só o Senhor é Deus, é o Shaddai Adonai, Adonai, vai Só o Senhor é Deus, é o Shaddai Adonai, canta a cor pra que a mão não vai Só o Senhor é Deus, é o Shaddai Adonai, Adonai Só o Senhor é Deus, é o Shaddai Adonai, Adonai Adonai, Adonai Rio, Nova York O rei está voltando O sangue dos justos Aire está clamando Toma, Babilônia O rei está voltando E a noiva do Cristo Está se preparando Toma, Babilônia O rei está voltando O sangue dos justos Aire está clamando Toma, Babilônia O rei está voltando E a noiva do Cristo Está se preparando Prepara-nos, Senhor Debaixo do que o Shaddai A noiva do Jesus Aplauda, Senhor Eita, glória Eita, glória Oh, glória, Jesus Quem tem a paz do Senhor Levanta a sua mão aí E dá um braço de glória a Deus Aleluia A tua vida, meu querido Minha querida É uma carta Que Deus está lendo Para o mundo inteiro ouvir Olha só Quem te vê por fora Busca entender O que acontece dentro de você Quando você chora É a tua alma Escrevendo um texto Que do seu Deus lê Tua vida é como Um livro tão profundo O tema é uma estratégia Pra atrair o mundo Essa cruz que agora Carregando está É pra alguém te ver E não parar De carregar É você Quantas vezes no teu jet Cê mania entrou Como fez o mestre E ali tomou Cale-se da morte Pra viver pra Deus A via de sangue Você escolheu Foi até o fim Quando o pai se calou E se lembrou Do dia em que Jesus falou Todavia é feita a sua vontade Você é uma carta Você é uma carta que a cruz deixou Canta comigo vai Tua vida é uma carta Que Deus está lendo Para o mundo ouvir Com letras de sangue escrito Eu te revivo Quando o pecado quis te concluir A página virou pra você prosseguir E a morte que seria O ponto final No causário Deus fez dela um portal Pra você entrar Na eternidade A introdução é vida em Santidade Que fala Aleluia 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 Eu te amo, Jesus Olha só Quantas vezes no teu jet Cê mania entrou Como fez o mestre E ali tomou O cálice da morte Pra viver pra Deus A via de sangue Você escolheu Foi até o fim Quando o pai se calou E se lembrou Do dia em que Jesus Falou Toda via feita a sua vontade Você é uma carta Que a cruz deixou Tua vida é uma carta Que Deus está lendo Com letras de sangue escrito Eu te revivo Quando o pecado quis te concluir A página virou Pra você prosseguir E a morte que seria O Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar Na eternidade A introdução é vida em Santidade Santidade Não desista A tua vida é uma história Pintada em carne A nova aliança Foi escrita pelo sangue de Jesus E a caneta Foi a cruz Tua vida é uma carta Tua vida é uma carta Que Deus está lendo Com letras de sangue Que Deus está lendo Quando o pecado quis te concluir Quando o pecado quis te concluir Quando o pecado quis te concluir A introdução A introdução Tua vida é uma carta Que Deus está lendo Para o mundo ouvir Com letras de sangue Escrita Eu te revivo Eu te revivo Eu te revivo Eu te revivo A página virou Pra você prosseguir E a morte que seria Oh, Deus Nunca para o Deus Vem ela um portal Pra você entrar Na eternidade A introdução É vida Oh, aleluia A vida com Deus Em santidade É uma escolha Então, querido A tua vida hoje O que você tem vivido O Senhor Jesus Aleluia Está anotando tudo Ei Ei Não desista Porque a tua história Vai fazer muita gente levantar E voltar a andar outra vez Quem crê levanta a mão e dá glória É o nome dele aí Você não nasceu Pra ficar parado no meio do caminho Nem derrotado Você é mais do que vencedor E hoje Você sai daqui Com algo especial Pra tua vida Hoje Deus está te dando aqui Um presente E é só pra quem crê Quem recebe aí Levanta a sua mão e diga Eu recebo Eu recebo Eu recebo meu milagre hoje Eu recebo a cura hoje Deus 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 conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Ele sabe Ele sabe queridos Ele sabe Porque não passava Achei que nunca ia esquecer O que? Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse tais Foi quando meu Jesus Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Então declare comigo Rio de Janeiro Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi nele quem me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos pra quê? Só quem tem motivos pra curar esse Deus Por favor, ague as suas mãos e adore Adore a esse Deus pra mim Ele é maravilhoso A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse tais Foi quando meu Jesus Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E colocou remédio na minha ferida E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra quem? Então evangelha as suas mãos dessa noite querida Abre a tua boca e diga Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu te amo, meu Senhor Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez Me fez viver Do mundo que eu perdi no Senhor E me fez esquecer E hoje eu tenho mais de mil motivos Pega tuas mãos, Jesus Uma nova história começou em mim Daquela dor Jesus foi o remédio que me fez viver É Ele quem te faz viver Tudo que eu perdi no Senhor E me fez esquecer E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra quê? Pra adorar Então vai ligar tuas mãos e diga E hoje eu tenho mais de mil motivos Pega tuas mãos e diga Adeus Adeus Boa noite, povo de Deus, povo lindo Joga tua mão pra cima e faz barulho aí, gente linda Canta comigo, canta Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Eu posso ouvir esse coral cantando comigo aí, ó Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você 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 O seu amor me chama Sua margem na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Canta, povo de Deus, povo lindo! Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você, Deus Olho pra você Como pra você O seu amor Só quem crê em milagres Jogue tua mão pra cima bem alto e fala Eu dependo Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio Que esse amor tem poder Procurador Cante forte, povo lindo Cante forte, povo lindo Eu olho pra você E o que esse amor tem poder Pra curar Tem um crente aí que pode dar um brado de vitória Cante forte, povo lindo Cante forte, povo lindo Cante forte, povo lindo Deixar tudo o que passou Tudo o que ficou Me traz Olho pra você, Senhor Olho pra você, Senhor Olho pra você, Senhor Só as vozes gritando bem alto De mãos levantadas assim, ó Eu dependo, cante Eu dependo Por esse amor Por seu amor Olho pra você, Senhor Que coisa linda, povo de Deus Eu dependo Se você crê em milagre, jogue a mão pra cima e cante Eu dependo Eu dependo Deixar tudo o que passou Tudo o que ficou Me pegou Olho pra você, Senhor Olho pra você, Senhor O Seu amor me chama Você pode aplaudir e glorificar o nome dele Você pode glorificar o nome do Senhor aí agora Você pode pensar nele Não, não pensa nele, tira ele da imaginação Dê as mãos, o Espírito Santo, porque ele está aqui no meio do seu povo O pregador voltou Não, não, não Imagine uma igreja, o Seu nome é Calvário Imagine um pastor, ele mesmo é pregador Imagine um altar e em cima do altar Dois ladrões ao lado dele E na hora da oferta, ele mesmo é sacrifício Imagine ele olhando, procurando seus destinos Os amigos que falaram, vou ao culto Sumiu, sumiu, sumiu Ninguém cantou sequer uma canção Mas ele foi a própria pregação O teu corpo foi o pão O teu sangue foi o vinho Sozinho construiu Sozinho construiu O único caminhou No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam o velo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou Assim pensaram O mestre fracassou Mas ao terceiro dia O pregador voltou Por isso o culto do Calvário Nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao grado do leão O inferno se calou Judá se levantou E o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória Desce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu foi em o sol Ele está aqui no pau O teu rosto foi o pau O teu sangue foi o vinho Sozinho construiu O único caminhou No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou Assim pensaram O mestre fracassou Mas ao terceiro dia O pregador voltou Por isso o culto do Calvário Nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao grado do leão O inferno se calou Judá se levantou E o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória A cada dia a glória cresce mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu floreia um só Sim, eu amo A mensagem da dor Aleluia É por que eu não vou proclamar Levar Isso, eu dou Declare Minha questão Profetiza, irmão É por uma coroa Trocar, 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 trocar O pregador voltou O culto não tem fim Ao grado do leão O inferno se calou Judá se levantou E o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu floreia um só O pregador voltou Comemora a vida eterna Não, não, não... Não, não, não... Não, não... O que é isso?